Olá amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez. Vamos tirar essa imagem aí que não tem necessidade mais, eu entendo que as pessoas já já consigam distinguir e essa aqui é a meia. E hoje eu vou ficar só na parte desse buraco. Vamos usar outras marcas, já que a gente está te recebeu o jogo. Dozen, dozen. Dozen, dozen. Dozen, dozen. Dozen, dozen. Tchau, tchau. 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 Aí ju, ruim mesmo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece que o dela é de baixo pra cima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Do jogo, né? A CIDADE NO BRASIL Ela não tem força. Não tem força. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem força. Não tem força. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 70%. Tchau. 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 7-2 e ainda temos 20 minutos. E ainda temos 20 minutos. 7-2. Ainda temos 20 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 10 minutos 7-3 7-3 8-3 8-3 9-3 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 22 23 24 24 25 25 23 24 27 25 26 26 27 27 28 28 25 29 29 E queimava a noite. Ela apareceu. Parecia tão sozinha. Parecia que era minha solidão. A noite estava fria. Querido? Come off! Espere! Espere! Espere-se. Espere! 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 Tchau, tchau. 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 Eu não tinha um pouco, 7.4 Vou pegar mais um novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou. E fui.